o nosso Minecraft era ele tá forte ainda né tá é porque rolou do pior aí pai voltar a fazer aí o Felipe Neto voltou a fazer aí o Minecraft estoura de novo mano agora o pior daí vai ficar com essa mania feia de ficar imitando Felipe Neto é duro Felipe Neto ele vai ter um conteúdo original Felipe Neto ficaram contra o seu controle dele não que o daí pai faz é verdade mas o porro Minecraft nunca morreu assim eu acho que a galera que fazia que deu uma cansada de fazer né sim sim a hoje em dia tá forte é um free Fire né galera da Laude hoje em dia é isso mano só que o Minecraft nunca morre assim parece muito do jogo né cara é um jogo muito sei lá muda o tempo todo e é um jogo de boa tipo que eu falo de boa assim não é pesado e você pode fazer o que você quiser sim aí é barato é 30 conta ainda hoje 40 50 não sei e e eu acho que foi esse ano ano passado que ainda foi considerado um dos jogos mais comprados né e mais assistido no YouTube você quando você decidiu que você separou de Minecraft mas eu nunca parei mas é mas hoje mesmo eu tava gravando mas você não diminui a frequência eu ia falar caramba já teve época que eu postava tipo dois por dia hoje eu posso três por semana entendeu tipo só para continuar para respeitar o público que tá desde o início comigo isso que eu ia falar é foda você parar com a parada e a galera e você mudar drasticamente conteúdo e a galera ficar tipo caralho que merda cadê 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 o Minecraft cadê isso cadê aquilo isso aconteceu com vários influenciadores que trocaram e deu uma uma quedinha né vamos dizer assim porque eles estão acostumados com tudo aquilo o mito mais dois por dia é setecentos vídeo no ano você faz quantos vídeos semana na hoje para o YouTube eu faço a da um por dia assim é um por dia é um por dia por isso só que eu tô postando tipo Instagram todo dia Tik Tok todo dia então eu vi que você tá no shorts também como que é mano fala aí o que que é para nós essa experiência do shorts é bizarro velho é bizarro tipo assim dá bom mesmo eu vi um eu vi um short de milhões né todos estão pegando tá ligado é bizarro e deixa eu falar eu diminui a frequência no YouTube porque o YouTube tava sem audiência assim a única coisa que dá bom no YouTube hoje é podcast dele vlog e games dele vlog você acha que tá batendo tá 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 crescendo de novo e aí tipo assim eu tava postando vídeo para caramba e o bagulho não ia porque não tem audiência para assistir aqui porque a galera que assistir esses vídeos dinâmicos tal tá no Tik Tok eu falei mano vou pegar então diminuir a frequência começar a postar shorts também meus e tipo assim de 50 mil views tá pegando um milhão e o short ele monetiza já um pouquinho assim bem pouco mesmo mas dizem que vai aumentar mas a gente não sabe né eu fiquei curioso porque eu vi seu canal eu vi que você postou um shorts eu fui mano vou perguntar para ela como que tá essa parada porque falando vou dar uma olhada o mercado tá tá mudando né então falando que esse shorts é a nova tendência o cara é porque ele indica mais não sei eu não sei é porque as pessoas é que eu tava falando esses dias mas as pessoas hoje não tem paciência de ver o meio termo ou eles querem sei lá ali parar para ver o celular e ficar vendo conteúdo para caramba que no Tik Tok ou eles botam podcast para enquanto estão cozinhando fazendo um bagulho lá ficar ouvindo e é isso é esses dois extremos não tem mais a galera que quer ver vlog tá ligado é verdade né é tipo isso quer ficar ouvindo acho que a galera que assiste vlog ela só vai assistir vlog daquela pessoa que ela gosta já muito tempo tipo o Whindersson da vida um Júlio da vida que tipo assim já criou uma base muito forte nessa parada nesse conteúdo então a galera ainda assiste mas tipo o residente teve aqui recentemente ele veio aqui recentemente mano se tirar o chapéu da dedicação de vocês é bizarro né tipo o cara tava viajando óbvio né vai se divertir vai mas dá para ver que tipo sei lá tem uma preocupação 60 70 porcento da viagem é para fazer conteúdo tá ligado e porra e essas paradas que vocês faz que eu acho muito louco é tipo vocês beleza vocês vão viajar mas adiantar vídeo vídeo deve ser deve ser cansativo né cara 50 vídeos presente vai ter que adiantar mas lá você vai ficar desligada vai ficar em cancún sim mas mas eu vou gravar dele tá ligado a gente nunca fica desligado totalmente porra mano eu sou louco para ir para cancún velho agora é um dos poucos lugares que dá para ir né é que agora eu acho que abriu as fronteiras né para poder para fora tá abrindo já de novo tá abrindo né graças a deus mas cancún precisa de visto não passaporte é passaporte só passaporte hum bom interessante eu só tenho passaporte visto não tem dá um like aí se inscreva